Pode não parecer, mas essa aqui é uma rua. O nome é Amélia Finote Guimarães, fica no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O morador dessa casa tem duas opções para entrar e sair, passar pela casa do vizinho ou se arriscar pelo terreno irregular, como fez o João Paulo com as irmãs. Vim na minha casa e estou em direção para a casa da minha avó, para levar minhas irmãs. A avó do João Paulo, Dona Sebastiana, prefere fazer o caminho mais longo para ir ao mercado ou ao ponto de ônibus, a andar pelos trieiros da rua Amélia Finote Guimarães. De tanto tempo sem manutenção, o mato tomou conta e esconde as valetas abertas pela enxurrada. Tem buraco, cada buracão aí, as pessoas mais de idade para passar a noite e eu não passo. Eu dou a volta lá por baixo. O César é vizinho da Dona Sebastiana e também reclama. A gente não pode acessar o mercado aqui, porque é a rua mais próxima e o ponto de ônibus que é bem próximo aqui do lado. Dependendo da hora você não pode, só a pé. E olha, você tem que cuidar, porque senão não tem condições nenhuma de ficar andando aqui. Tem uma outra situação que também colabora para esse processo de erosão, que é esta saída de água da empresa transportadora, que faz fundo aqui para a rua Amélia Finote Guimarães. Na saída dos canos, a água abriu um buracão. O seu José mora na rua Traíra, que fica na parte mais baixa do bairro e recebe toda a enxurrada que corre pela rua Amélia Finote Guimarães. Nem carro entra. Você quer ir lá e mexer, não pode nem sair. Está um rio, vira um rio. Os moradores dizem que a prefeitura está ciente de que a rua está intransitável. Já fizemos indicações, já fizemos via telefone, pessoalmente mandando pelo ato, pessoas de dentro da prefeitura, né? E até agora não recebemos resposta, né? Eles sabem que a manutenção não vai resolver o problema e esperam alguma providência. Toda vez que tem rebaixamento de rua, as ruas todas são patroladas. Por que isso aqui só é depósito de lixo? O poder público deve respeitar a gente mais, porque a gente paga.